A estação mais charmosa do ano está chegando. E o cartão de boas-vindas da natureza é desse jeito, em diversos tamanhos, cores e formatos. Aqui na cidade de Olambra, a 130 quilômetros da capital paulista, acontece a Expoflora. Uma festa que já virou uma tradição. Com o tema Cultivar de Coração, a organização da Mostra de Paisagismo lançou o desafio aos decoradores, arquitetos e paisagistas. Trazer o que há de mais novo em tecnologia e manter em equilíbrio o meio ambiente. Preservar o planeta é fundamental. Por isso, cada vez mais as pessoas procuram materiais recicláveis. Aqui o arquiteto usou dormente de trem para fazer uma banqueta. Todo o deck é feito com madeira de reflorestamento, sem esquecer a beleza da natureza. O espaço foi dividido como uma grande casa. Ára externa com lago artificial e luminárias que brilham como a lua. Sala, cozinha. E que tal uma academia ao ar livre? Aqui a arquiteta removeu os tradicionais espelhos e convida o atleta a olhar belezas como essas. Dessa forma, o visitante que vem aqui consegue olhar para o espaço e levar para a casa dele aquela ideia que foi proposta para cá. Então, tem uma identidade um pouquinho mais próxima. Porque a gente queria trazer o visitante, levar a amostra para dentro da casa do visitante, que tivesse uma relação um pouco mais íntima com ele. Se o assunto é proximidade, que tal uma capela toda decorada com orquídeas e bromélias na hora de dizer sim, eu aceito? No altar, samambaias. E nas gaiolas, somente o amor à liberdade e à natureza. Aqui é o momento de desplugar a garotada dos games e da TV e convidá-los para uma brincadeira lá no quintal. Brinquedos feitos de madeira convidam a imaginação a se balançar na criatividade. Um lugar agradável que dá asas à imaginação, não é mesmo? Imaginação por aqui é o que não falta. Quem disse que lugar de tubo de ensaio é no laboratório? Uma das novidades da amostra de paisagismo deste ano é essa plantinha mergulhada em gel especial. A nossa plantinha, ela fica dentro de um meio fechado, com a base de agar-agar, e a plantinha se alimenta desse gelzinho de agar-agar. Então não precisa a pessoa regar e não precisa nem colocar no sol. Ela é própria para o paisagismo de interiores. A plantinha, sim, dentro do vidro, fechado, pode durar até um ano sem necessidade de manutenção. Ideal para quem deseja cultivar o verde, mas não dispõe de tempo. E olha, Vânia, para quem tem dificuldade de juntar o clássico com o moderno, para esse pessoal aqui, tira de letra. A gente está no espaço aqui do Mangabeira, onde vai falar para a gente qual foi a ideia, a inspiração, Mangabeira, para poder trazer essa amostra para esse evento. É justamente conciliar o rústico, aquilo que está no nosso subconsciente coletivo, que é a nossa memória lá da roça, da fazenda, onde nossos avós, nossos pais foram criados, e às vezes nós mesmos, mas ao mesmo tempo trazer a modernidade e juntar. Então, bom gosto, o rústico, o clássico, e misturar tudo e trazer contentamento e alegria aos olhos. Ah, quanta beleza de encher os olhos! E a mesa também. O artista plástico Jota Mangabeira traz essa mistura leve das tintas dos pincéis com as cores vivas que a mãe natureza produz. São releituras de clássicos do século XVIII e jogamos a interferência artística. A minha esposa conseguiu conciliar aquilo que o artista de 200 anos atrás fez e jogou o traço moderno como se fosse um complemento do quadro. Até o cantinho da garotada recebeu um olhar diferente do artista, que põe flores no coração e na alma de quem passa por aqui. Percebe que até os quadros também no Espaço Kids, ele também é mais sutil, ele tem mais leveza, é isso? Exatamente, esse é o propósito, porque a criança não tem essa leitura que nós adultos temos, né, de sofisticação e requinte. Elas gostam do bem-estar por os olhos. O legal disso é que você consegue ter uma ideia que o Mangabeira, ele consegue tanto trabalhar na parte interna da sua casa quanto na parte externa. Para quem quer conhecer um pouco mais o seu trabalho, como faz, Mangabeira? Bom, nós temos a galeria em Jaguariúna, nós atendemos de segunda a segunda, é só agendar horário, atendemos de hora marcada. Você consegue fazer visitação também e fazer o projeto na casa da pessoa, né? Exatamente. Cada pessoa é uma história, cada pessoa tem uma personalidade, então nós procuramos adequar a personalidade para a decoração. E a sua história terá a impressão digital do Mangabeira, né? Exatamente. Ao todo, são 20 espaços, 20 ideias criativas de como transformar sua sala, seu quarto, sua casa em um lugar mais agradável, conciliando modernidade com a natureza. Sempre a mudança é o maior desafio, mas agora, depois que todo mundo, que esses profissionais toparam abraçar essa mudança nova, a gente vê que o resultado fica fantástico. Então, isso é muito gratificante para a gente, ver que alguns profissionais toparam abraçar essa mudança, toparam passar por esse desafio, e aí estamos aqui, com a amostra prontinha, para todo mundo estar vendo, e eu acho que o resultado ficou bem bacana. A 35ª edição da Expoflora vai de 26 de agosto a 25 de setembro, de sexta a domingo, das 9 às 19 horas. É um passeio para lavar a alma, não é mesmo?